Em 2010 E você publicou vídeo do que em 2010? Minecraft Você começou jogando Minecraft Olá e bem-vindos ao meu primeiro vídeo de Minecraft Foi super jogo Todas as crianças gostavam de mim Durante uma época Entendi Alguém se sente que eu fiz parte da infância Da minha pessoa É nóis mano Obrigado, obrigado por ter acompanhado Então foi isso, por isso que eu sou um gamer Porque eu joguei Mas tem várias outras pessoas muito legais E o Igor, por que você Se tornou um youtuber gamer Como é que isso aconteceu? Você sempre foi Porque você, diferente do Monark, que é um vagabundo É um pai de família Um cara sério Como é que isso aconteceu na sua vida? Cara, comigo foi também bem sem querer Não foi tão sem querer na verdade não Eu tenho um amigo que é o David Jones Ele é enorme nessa parada e quando eu comecei Ele já fazia Eu o conheci antes disso tudo Antes dessa vida aí E quando ele começou a fazer vídeos de videogame Eu fazia uns vídeos pro canal dele também Mas sem muita pretensão Porque eu não acreditava que aquilo ali era possível de dar dinheiro Até que teve um dia que No casamento do meu irmão Ele virou pra mim, caraca, tu ganhando uma grana já Aí que eu vi que aquilo ali era possível Ganhar dinheiro Minha mulher tinha ficado grávida Eu precisava ganhar dinheiro Não tava dando como professor É professor? Eu sou professor de inglês, cara Dei aula há sete anos na cultura inglesa E aí Eu comecei a fazer vídeo profissionalmente mesmo Querendo dar certo Com quantos anos isso? Foi em 2014 Faz um tempinho Não tanto tempo quanto Monark, né? Mas faz um tempinho já E aí, cara Só que hoje Acho que o que eu mais gosto de fazer na verdade Não é mais os videogames Acho que agora A gente tem um podcast Que você inclusive participou E eu acho que é O nosso projeto Que a gente quer que dê certo agora É meio longe dos videogames, sabe? É mais trocando ideia com os caras aleatórios O que é irônico O que é irônico, é Mas não é o sonho de todo mundo Ganhar vida jogando videogame? Mas não era meu sonho Nunca foi meu sonho Eu não sabia que isso era possível Como é que eu ia sonhar com isso? Mas quando você realizou esse seu não sonho Você não se sentiu tipo Porra, meu trabalho é muito bom, cara Cara, eu acordo todo dia e ando Cara, como eu sou abençoado pra caralho, sabe? Eu posso falar caralho? Pode, pode Fica à vontade Então, eu consegui sair do Rio de Janeiro Que era uma parada que eu queria fazer desde o começo Sabe? Essa é a verdade Cara, eu moro num lugar que, sei lá Eu acordo com um passarinho E minhas filhas brincam com a vizinha do lado na rua Sabe? Isso não é uma realidade possível no Rio de Janeiro E... Não, fora, não moro em condomínio Então, assim Esse trabalho mudou a minha vida No ponto de vista da liberdade Sabe? E a verdade é que eu jogo um pouco mais de dinheiro do que professor também Um pouco ou... É que eu não ganhava bem como professor, vai? Nem di Mas um gamer ele ganha bem Para o Brasil Cara, eu já estou fazendo isso há muito tempo Muito tempo Então eu tenho muito mais... Não é mais solved o game Agora tem outras coisas envolvidas, sabe? Tipo o que? Por exemplo, eu só estou aqui Eu estou aqui Não é por causa dos videogames Porque você foi no Flow Podcast Certo? Que a gente trocou ideia e tal A gente se conheceu E você sabe que eu jogo videogame Porque eu ainda trabalho com isso Mas... E o que você joga? O Monark começou jogando Minecraft e você? Eu comecei jogando GTA, cara Eu tenho um pouco de vergonha disso Para ser sincero Por quê? Ah, porque... Eu não sei Porque eu era diferente, eu acho Eu vejo os vídeos velhos meus E fico assim... Caraca... Aí tem uns moleques que me conhecem Por causa da época do GTA e tal E vem falar comigo E fica gritando Mas... Porque eu era... Bom, eu ainda sou Mas assim... Eu era muito mais histérico Eu gritava, ficava puto Sabe? Falava... Ah, atropelei um cara aqui! Não! Eu falava as merda muito mais sinistra Então aí os moleques que vem me... Os caras me encontram nos eventos Vem falar com... Gritando as paradas que eu gritava E eu fico assim... Caraca, mas agora eu já... Eu sou mais esse cara Hoje você joga o quê? Cara, hoje eu passo raiva Hoje eu... Acho que a principal coisa Que as pessoas gostam de ver É eu passando raiva Sofrendo no GTA... No Minecraft... No Mario Maker! Mario Maker! Ah! Vai se fuder! Só que... Porque é muito difícil, muito insano Mas eu gosto... Mas agora eu tô viciado igual a você Naquele novo modo do Hearthstone lá O Battlegrounds Muito bom! Nossa, tô mongoloide naquilo Só faço isso, cara Antes eu ia... Antes eu ia ao banheiro E aí ficava jogando Clash Royale Agora é só esse E é pior porque as partidas são mais longas Eu fico mais tempo Entendeu? Entendi Pois é, é isso André Sante Como você se tornou um humorista? Você sempre foi humorista? Não, não, não E é muito louco, né? Porque é um humorista Que tá num painel de games e animes, né? É muito louco Porque eu gosto, assim Eu comecei... Você é japonês, vai É, vamos... É o que eu falei pra ele É o teu olho puxado e pinto pequeno Eu sei dos que eu tô falando, entendeu? Então a gente manja dos negócios, né? Por mais que você não quer Você nasceu oriental, você manja, tá ligado? Você manja, manja Manja, você tem duas coisas que a gente é boa em videogame e passar em medicina na USP, entendeu? Não, pode ver, todo japonês, pá Eu juro pra vocês Eu tenho 33 anos Eu com 17 Eu Desse jeito Eu passei em medicina na USP Vou louco E eu nem prestei Mas enfim Eu... Cara, eu me tornei um humorista porque desde moleque eu comecei com música e com teatro Com 14 pra 15 anos eu comecei a tocar violão e guitarra E comecei a fazer aula de teatro, comecei a fazer peça, me interessar pelo assunto E uma coisa vai levando a outra Eu sempre gostei de fazer peça de humor Tudo era voltado pro humor Música, eu queria ter uma banda, pô, uma banda que fizesse os bagulhos voltados pro humor Aí acabou surgindo a oportunidade de stand-up comedy Eu já fichou em diversos lugares e sempre eu achei uma parada meio que normal Até o dia que eu fichou numa casa de swing Como é que é uma banda que faz barulho voltado pro humor? Cara, é... Não só mamonas, assim, mamonas é de inspiração Mas o meu sonho era tipo ser um novo Raimundos, manja Falar palavrão mesmo, falar uns negócios que o pessoal não queria E ao mesmo tempo fazer uma coisa meio mamonas Que seja, entre aspas, família Mas eu sempre quis ter uma parada dessa As peças de comédia Eu queria fazer uma peça de comédia E queria fazer todo mundo dar risada Quando veio a parte do stand-up comedy Que eu vi que eu não dependia de um grupo de teatro ou de uma banda E principalmente que eu podia ir num bar sem levar amplificador, guitarra Ou seis meses de ensaio pra fazer uma peça Eu falei, cara, isso aqui é muito mais legal E aí eu me dei bem nesse negócio Eu falei, velho, vou ficar aqui Até der errado eu vou ficar aqui E aí como, né, eu não imaginava que isso podia ser um sonho Mas eu acordo hoje e falo, cara, eu trabalho porque eu gosto, cara Eu subo no palco, eu conto piada pras pessoas, isso é muito legal E tenho tempo pra jogar videogame, às vezes Então é muito mais legal ainda, entendeu? Jogar videogame ficou menos legal depois que virou trabalho Eu vou confessar pra você, é verdade Conte um pouco sobre isso Fica chato, satura? É que assim, saturar não é a palavra certa, talvez Eu acho que a gente... Ou como fica vinculado pro trabalho, você sente uma obrigação, assim? Eu tô parecendo Faustão, né, te derruba Hoje em dia, cara, eu quase não... Eu comecei... Eu voltei a jogar, por prazer, com esse novo modo do Ashtone E eu jogava, sei lá, um pouquinho de The King of Fighters, às vezes, de madrugada Mas, assim, parou de ser, pra mim, um hobby videogame Porque virou trabalho Agora, quando eu tô jogando alguma coisa Eu fico pensando, pô, podia estar fazendo conteúdo disso Podia estar, sei lá, já que é meu trabalho Podia estar monetizando isso de alguma forma e tal Então perdi um pouco do tesão com videogame, sabe? Por um bom tempo Tem um ou outro jogo que eu pego porque eu curto, sabe? A maioria também é mais por causa do trabalho, pra ser sincero Entendi Agora... Não, eu queria falar, é muito louco Porque isso rola comigo pro lado do humor Tem muita gente que fala assim Pô, saiu o especial de não sei o quem Olha o show de não sei o que lá Cara, eu não aguento mais Você vê camarim de comediante Às vezes tem festival que tem 10, 15 caras Que nego paga ingresso cara pra ver os caras assim Aí os comediantes vão tudo pro camarim, ninguém aguenta mais Ah, mas tem uma supersérie, um sitcom legal Um filme novo de comédia Cara, a gente assiste meio... Tá, entendi Tá, ah, legal Analisando como se fosse um trampo E aí você... Dificilmente você pega e para e consegue curtir isso Só que aí, por exemplo Provavelmente eles devem curtir algum conteúdo de humor Que vocês devem ver pra... E eu sou o cara que quando eu tô de folga Fico louco Falo, cara, preciso jogar videogame É muito louco pensar nisso, né? Que o meu hobby virou teu trampo E vice-versa Tipo o hobby de uma galera aí Que é acompanhar a política, né? É! Que eu não aguento mais Imagino, cara A política deve ser pesada todo dia, né? Pelo menos jogar games é... Jogar games Vamos entrar agora no assunto do painel E para isso eu quero ouvir Renan Santos Tese sobre Cavaleiros do Zodíaco O público tá muito ansioso Veja que tem até que gritos empolgados Pois é Quero ver tu me convencer que Cavaleiros do Zodíaco é bom Êêêêêêê Cheia de dançar O tem um jogo de homens Os Cavaleiros do Zodíaco Quero deixar claro que eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco retardado Eu via quando eu era menor Eu chegava da escola e assinge Quem sentiu a vaia já arregou já Eu tenho Eu tenho uns bonecos do Cavaleiros do Digo, gasto uma grana porque eu gosto de colecionar essa parada, mas é ruim. Você vai assistir tudo. Cavaleiros do Digo, o bom é Lost Canvas e Hades. Cara, aquela primeira saga lá, pelo amor de Deus, não faz sentido. Eu gostaria muito de ser convencido ao contrário. Vamos falar, só te interromper, desculpa mais uma vez. Eu concordo com ele em partes que a primeira saga do Cavaleiros foi meio que os caras foram fazendo e o cara não achou que ia dar certo, eu acho. Claramente. E aí ele fala, vamos meter um personagem aqui. O povo gostou, continua, ninguém ligou, cortou. Sim, cara. Cara, Cavaleiro Fantasma. Tipo os Cavaleiros de Aço, tá ligado? Os Cavaleiros de Aço chegaram... Cavaleiro de Cristal, pelo amor de Deus. Cavaleiro de Cristal. Os Cavaleiros de Fantasma. O arco inteiro é ridículo, é. O arco inteiro da Marim. Você fica, mano, Marim, é irmão do Senha, Marim, irmão... De repente, ninguém fala mais nisso. Foi tipo, fez o DNA no ratinho, não é irmã e que já era. É pra eu falar agora? É o seguinte. Primeiro, minha tese central é o seguinte. Da geração nascida em meados dos anos 80, do meio pro fim dos anos 80, ou seja, geração que acompanhou Cavaleiros quando estreou no Brasil em 1994, o Cavaleiros formou o caráter da molecada dessa geração. Porque foi muito... A gente teve o Jaspion, essa geração claramente teve o Jaspion, teve o Changeman, mas eu acho que... Como é que é o nome? Super Tonkatsu? Uma coisa assim? Super Sentai. Sentai. Tonkatsu, mano. Tocosatsu. É carne de porco. Mas é tipo isso mesmo. É tipo isso. É tipo super alguma coisa. Sentai. Super Sentai é o nome. Eles realmente... É o primeiro que era aquela lógica dos episódios que se um não tinha sucessão com o outro, era tipo o desenho do He-Man, que você ficava assistindo em série e não servia. Os Cavaleiros deram uma perspectiva para essa geração, especialmente para os garotos, que foi única. Foi a primeira grande narrativa para jovens formarem caráter dentro de desenhos animais. Foi por isso que foi uma revolução, a meu ver, para essa geração. E, para mim, ela impacta muito no trabalho que a gente faz, inclusive político, com essa geração. Porque a inexistência de um Cavaleiros do Zodíaco para a geração seguinte... Ou seja, há outros desenhos que têm impacto, que fazem sucesso nas redes sociais... Não, as redes sociais estão malucos. Fazem sucesso aí, a galera assiste. Só que não foi o fenômeno pop que foi o Cavaleiros do Zodíaco. Eu pude... Assim, você ia nas lojas fazer fila para comprar bonequinho do Cavaleiros do Zodíaco. E nem sei porque estou falando dessa tese do Cavaleiros. É muito louco. Mas, para mim, o Cavaleiros do Zodíaco é fundamental para a gente por algumas razões, porque o Brasil é um país, basicamente, onde a ideia... E isso, quem trabalha bem, ainda que eu tenha discordâncias, é o Brasil paralelo, a ideia de arquétipos. O Brasil é um lugar onde os tipos transcendentais, o herói, o anti-herói, o vilão, o mago, o sábio, a ideia do governante, o mestre... Isso é tudo muito corrompido. Os arquétipos são todos muito corrompidos. E o Cavaleiros do Zodíaco é... Como quase todo Shonen que fala, né? Shonen, ele é muito arquetípico. Ele é exageradamente arquetípico. E isso ajudou a formar muitos tipos. Os meninos dessa nossa geração tinham uma primeira grande divisão, que é a divisão que eu vejo no MBL, por exemplo. Entre saber se você é o Seiya, se você é o Wiki. Que isso define muito o caráter de como você vai agir com relação a um grupo. O Kim é claramente o Seiya do MBL. Eu pensei que era o Shun. O Shun é o Holiday, né? O Shun é claramente o Holiday. Mas o Kim é o Seiya do MBL. O operário padrão do MBL. Tá lá com aqueles golpes, meteu no rápido dele, ele falando rápido em debate e tal. Enquanto o Arthur, claramente, é o nosso Wiki. Ele não anda cubando. Dá trabalho. Não, não. O Arthur é claramente... E assim... Não, eu não gostei dessa perspectiva. O quê? Que você é um Seiya? É, e que o Arthur é o Wiki. O Arthur é o nosso Wiki. Porque quando eu tô em necessidade, eu não fico o Wiki! Não, peraí. Isso é o Shun. O Seiya não pede ajuda pro Wiki. Inclusive, o Seiya e o Wiki tem, inclusive, um... Teve entreveros. O Seiya já derrotou o Wiki. E o Wiki também já foi... Já deu umas porradas no Seiya quando o Seiya ficou meio exaltado. Mas, assim, pra mim, o papel do Cavaleiros, assim, quando eu coloco, que ajuda muito na gente na questão política, é o papel da forma... Mas aqui o painel é nada de política. Ah, é? Então tá, desculpa. Então tá, não falarei de política. Aí eu vou fazer uma defesa dos Cavaleiros com relação a esse universo do Shonen. É isso aí! Vou fazer... Vamos lá. A gente vai pegar a Saga do Santuário. Todo mundo sabe que esse tipo de desenho ou anime, vamos lá, os heróis, o herói principal ou o grande protagonista, ele tem um protagonismo central nas vitórias obtidas. E aí eu vou fazer uma defesa técnica aqui. Defesa técnica contra o senhor. Oceia, que é o grande protagonista de Cavaleiros do Zodíaco, podemos dizer assim, não venceu nenhuma luta na Saga do Santuário. E eu vejo isso... Eu vejo isso com um mérito... Com um mérito muito grande. Porque não é fácil pra um Shonen você conseguir vender que o seu herói... Vamos lá. Ele cortou o chifre da Aldebaran, honestamente. Aqui estou eu, Aldebaran. E como prometi, quebrarei o chifre da sua armadura. Quem não ganha do Aldebaran? Vocês vão concordar comigo. O Chum? Vitória mestíssima contra o Afrodite. Sobre o Afrodite... Eu não posso acreditar que ele tenha tanto poder. Não, mas começa... O C cortou a orelha do Cássio. Sim, ele cortou a orelha do Cássio. Mas cortar a orelha do Cássio é mais difícil do que cortar o chifre da Aldebaran. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Aldebaran é brasileiro. É brasileiro. É precário que nem a gente. Ele não vai bem nas finais. Mas o Aldebaran está lá. É fortão. Bração cruzada. É Ronaldinho Gaúcho. Bração cruzada aqui. Marra de jogador brasileiro, mas pouco efetivo. Céia só cortou o chifre. Perdeu o Ferenc Square do Aiória de Leão. Ele tomou... Perdeu. 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 Quando chegou em Virgem, o Chaca botou para dormir. Escorpião, ele deu uma fugidinha. Ele deu um meteoro e saiu correndo. Sobe lá na escadinha de flor. Mas assim, ele foi o primeiro, ele derrotou o mais forte Cavaleiro de Prata. Ele derrotou o Misty de Lagartos. O Misty de Lagartos. Ah, tudo bem. Não, ele derrotou bem. Do milhão de Pegasus! Não, morreremos os dois! E ainda depois, quando ele ouviu lá do negócio que a Marinha era irmã dele, ele ainda derrotou os dois que estavam com o Misty. Ele de cara meteu o Fiche em três Cavaleiros de Prata. Sim, não, mas tudo bem. Mas vamos dizer que a grande celebração da luta ali dos Cavaleiros de Bronze era contra os Cavaleiros de Ouro. Ah, sim. Era o... Por isso que a saga do Santuário ali. Isso. E o que acontece? Ele tem... Ele dá um trabalho para o Saga similar ao que o Iki dá depois para o Saga também. O Iki também acerta uns golpes. Mas, pô, eu acho isso muito meritório porque eu que era um cara que na época gostava do Iki e do Shiryu... O Shiryu é o mais legal. Shiryu é o good guy. e todo mundo gosta dele, né? Todo mundo. O Shiryu é a gente boa. O Shiryu... Eu também acho ele mais legal. O Shiryu se cega pelos amigos. E não é porque ele se cega. Ele quer se cega lá em toda a saga. Qualquer coisa... O Shiryu é aquele meme do ETzinho. Ele me segura que eu vou me cegar. O Shiryu é demais, cara. Eu sempre quis... E a tara dele também de tirar armadura para qualquer coisa. Isso é muito bom. Eu começo a brigar lá, eu já tiro armadura. Mano, que porra é essa? É o cara que tira a camisa para brigar. Todo mundo gosta desse cara na... Não é, você não tem a galera o cara me segura e tira a camisa. É o Shiryu, cara. O Shiryu é o mais legal. Eu sempre achei. E aí... Aí a gente olha... Vamos lá. A gente vai para a saga... Hades... Hades, não desculpa. É a saga de pula, que é fila. Mas antes disso, você falou do santuário. Eu sei que o Igor Sanchi tem opiniões muito fortes em relação às habilidades dos cavaleiros de ouro e eu gostaria de ouvir um pouco em relação a isso. Na verdade, não é só as habilidades dos cavaleiros de ouro. E sobre as aspirações que as pessoas têm de ser tal cavaleiro, de ter tal signo. Exatamente. Porque é o seguinte, pegando o que você falou no começo, a parte política, não política do que ele começou a falar, formou o caráter, eu sou dessa geração, eu sou de 86, só que ao mesmo tempo o cavaleiro de Zodico ensinou bullying para as crianças. E ensinou um bullying porque eu sou de câncer. É o cavaleiro mais bosta que existe. Não, cara, eu sou de touro, cara. É o meu cavaleiro. Porra, eu sou fria. Eu queria ser qualquer coisa, cara. Eu apanhei do cego. Eu apanhei do cego. O cara chama a máscara da morte. Eu não bate nem no cego mesmo. O cara chama a máscara da morte. Tem morte no nome do maluco. Aí ele é malvado, ele decora a casa dele com cabeças de pessoas. Você fala, cara, o cara é tenebroso. Aí ele vai lutar com o cego. Leva o cego para o outro mundo, que é para ser cruel. Primeira coisa que acontece com o cego, ele volta a ver. O cara é o pior malvado da história. E ele é burro ainda. Porque quando o cego volta a ver e vê que ele vai apanhar, o estilo nunca viu o máscara da morte. Se ele falava, eu vou bater no máscara da morte, eu estou enxergando. Se eu fosse ele, eu falava, não sou eu. O cara nunca me viu como é que ele vai saber que sou eu. E assim, o touro, quando a gente brincava, pelo menos o touro foi o primeiro que apareceu. O touro tinha um golpe imponente que era o grande chifre, você podia cruzar os braços e dar uma porrada nos moleques. Agora o câncer, era só o câncer. Mandava as ondinhas do dedinho assim. O único pior que o câncer era ser de sargitário, porque nasceu morto. E aí, quando os meninos iam brincar de sargitário, eu brincava. Eu falava assim, você é sargitário, deita aí. Morreu, pronto, fica aí. Me ensinou. Todos os signos, não sei qual que é o seu signo. Eu sou de aquário. O aquário é maneirão, cara. Que maneirão? É maneirão naquelas, assim. Ah, maneirão o Camos, cara. O Camos derrubou o navio da mãe lá com precisão, cara. Sem GPS, cara. Ele apontou o negócio pra cima e derrubou o navio do yoga lá. Acabou. Foi lá que vocês sabem que ele tinha um filho chamado Diamante, né? Não sei se era filho dele. Não, ele tinha um filho chamado Diamante. Aí o filho pedia pra brincar, ele falava, pode brincar, papai. Ele pode. Cara, não. Não, cara. Amarilho, é, tá. Ai, meu coração. É muito bom. Porra, japonês. Tá bom, eu vou deixar o André. Não, o aquário, a gente fazia bullying pelo... Eu chamei o André de Igor, né? Agora que eu me toquei. Chamou? Chamei. Não sei. Eu sabia que não era comigo, tá tudo bem. É porque nós dois falamos que temos falhas no cavalo. Eu digo que ele... O bullying com o aquário era a falta de armadura do braço no bonequinho. E isso, pra uma criança, é muito absurdo. Porque você falava, o meu signo tem uma peça a mais de armadura que o teu. Isso significa, é, você é um bosta. Porque é criança. E pior que era ruim você virar e falar pros outros que o mais legal era de um outro que não era o seu signo. Porque tu era meio traidor, sabe? Caralho. Tu não pode gostar desse cara. Tem que gostar do touro. Eu, puta merda, tá bom, cara. E era mó chato brincar com... Eu era do aquário também, porque eu não gostava desses poderes de gelo. Não? E você tinha que falar, não, não, na verdade o gelo é muito bom, tem o zero absoluto. Eu adorava o virgem, né, que, mano, você manda o cara pra outras... É, não, esse era o mais legal de todos, cara. Quem? O virgem, o mais legal de todos. Até porque todos nós éramos virgem na época. Sim, sim, sim. Eu tinha um amigo que era o Carlinhos que era a coroinha, eu acho que ele não. Esse não era o lugar bom pra fazer essa piada, né? Eu achei uma boa coisa. Você não viu o que o Léo Lins fez hoje cedo aqui. então se o Léo veio, foda-se. Mas, assim, claramente, Dragon Ball é melhor do que Cavaleiros, isso é um consenso. Como vocês gostam de encher o meu saco. Cara, Dragon Ball é ruim demais também, cara. Não, não, pela amor de Deus. Não, 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 não. Dragon Ball é maneiro até o Frieza, depois não dá mais não, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou, eu vou, eu vou, o Renan sabe. Se você fala que Jojo é melhor, aí eu, ah, aí sim. Também, mas, também, One Piece também. One Piece é do Monarquia. Muitas coisas é melhor que Cavaleiros, mas, o ponto é que Cavaleiros é, é, não tem sentido que eles ficam se explicando toda hora. Não, é uma falação danada, é chata. Eles ficam explicando, assim, e ficam entregando o ouro pro inimigo. É tipo, não, é tipo assim, levantei. O quê? Levantei, levantei. Pronto, agora não sei, eu vou explicar o meteoro. É tipo o seguinte, eu vou lá, ah, cometa de Pegasus! Aí passo pro outro lado, tem que passar pro outro lado. Isso. Aí calma, aí tem a falar pelas costas. Aí eu, ha, 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 você jamais escapará do meu cometa de Pegasus. Eu treinei ele durante dez anos. O quê? Você foi capaz de treinar mais de dez anos na Grécia? Isso mesmo, durante mais de dez anos eu treinei, desde os tempos mitológicos, o cometa de Pegasus é utilizado para destruir os Cavaleiros de Ouro. Mas é impossível, você não tem velocidade pra isso. O quê? Não tenho velocidade para isso, você não foi atingido pelo meu cometa de Pegasus? Não, e perceba bem seu corpo, ele está tomado pelas pústulas da morte. O quê? Pústulas da morte? Sim, veja seus braços. Você sangra e sofre como se fosse um rato. O quê? Estou sofrendo? Ah, mestre! Aí sangra pelos poros. Tem que sangrar pelos poros. Enfim, e você fica se explicando o golpe toda hora. Aí, foi uma boa sorte. Gostei, gostei, parabéns. E tudo é desde os tempos mitológicos. É tipo, bom dia, ceia! O quê? Bom dia! Desde os tempos mitológicos, o mestre do santuário dava bom dia para os seus alunos. É que era desde os tempos mitológicos. É, porque tudo tem a ver com a mitologia. Mas, para mim, esse é o grande lance do Cavaleiros do Zodíaco. O Cavaleiros do Zodíaco, ele praticamente é a novela mexicana do anime. Mas ele é. É que eu nunca vi o Jojo a primeira temporada. Cara, é muito bom. Mas, assim, teve um momento do Dragon Ball que foi o meio de novela mexicana também, que foi na Mikuzei. Cara, vocês nunca viram a primeira temporada de Jojo, então, né? Viu a novela mexicana? Na Mikuzei vai explodir em cinco minutos. Vinte episódios depois. Na Mikuzei vai explodir em quatro minutos e meio. Mas, acho que isso é clássico dos desenhos japoneses em geral, né? Conversa, shonen, né? Não, mas nem todos. Acho que o do Cavaleiros é muito mais. Você acha? Cavaleiros a lutar isso. Quanto tempo demora pra castar um Kamehameha, mano? Mas o Goku demora um tempo, né? Castar. É, você vê que eu sou gamer, né? É que é um gamer, ele tem três barras, só dá um Kamehameha. Então, mas acho que é normal, eles precisam fazer render. Essa é a checa parada. Não, mas, tipo, por exemplo, no Dragon Ball tem muito menos fala de você explicando o seu golpe pro adversário. Tem muito mais brilho os caras quicando na tela. Do que no... É, e tem os caras na trocação também do que no Cavaleiros. No Dragon Ball faz mais sentido porque você entende o golpe do cara quando ele tá treinando. Quando ele tá lá no planeta do Kaiô, lá quando ele tá treinando, aí você entende o golpe. Aí, na hora do inimigo, você não vai explicar o golpe inimigo. O Cavaleiros, não, ele usa a luta pra explicar o golpe. Fato, fato. É uma escolha pobre de roteiro, né? Se for parar pra pensar. E é por isso que os Cavaleiros não tomam duas vezes o mesmo golpe, porque ele explicou o golpe. E o mais legal é, essa pra mim é a maior falha dos Cavaleiros. Porque ele dá um golpe, você já dá um metólico de Pegasus, aí pega no ombrinho de alguém, aí você já dá um metólico de Pegasus de novo, aí o cara fala, bom, não funciona duas vezes o mesmo golpe. Aí você apanha e dá um metólico de Pegasus, morrendo, e mata o cara. É que ele só sabe esse, cara. Assim, é isso que é a única coisa que me deixava bravo dos Cavaleiros do dia, que toda vez o mesmo golpe, ah, o mesmo golpe não funciona duas vezes quanto Cavaleiros. O Ayora, o que ele deu de cápsula de poder no Pegasus, meu Deus, pra mim, por isso que o Pegasus é foda, porque ninguém apanhou mais que o Seiya do Ayora. Ninguém apanhou, ninguém, no mundo, no mundo, acho que ninguém, nem o Goku morrendo duas mil vezes apanhou mais que o Seiya, cara. O Seiya, quando ele chegou lá nas Doze Casas, cara, ele tava só o farrapo, velho. É por isso que ele merece, por isso que Cavaleiros é bom, é tipo, por isso que o Brasil gosta, brasileiro não desiste nunca. É. É, o Goku já era mais, o Goku já era mais carismaticão, é tipo, e aí, mano, vamos lá, pum, morri, daqui a pouco eu volto. E ele voltava, vou lutar, morri, daqui a pouco eu volto. Mas isso é engraçado mesmo, se for parar pra pensar que aqui no Brasil a febre de desenhos japoneses pegou de um jeito que, acho que não tem tanto comparativo em outros países. Na Europa não é tão forte quanto aqui, será que é? Não, na Europa, assim, na Europa dá pra dizer que não, tranquilamente. Nos Estados Unidos, e eles que têm uma cultura de desenho animado, de heróis, a cultura deles foi detonada pelos japoneses. Os japoneses conseguiram ter uma vitória cultural ali no imaginário da molecada nítida com o anime. Isso acho que é... É, eu acho interessante o brasileiro curtir bastante os animes, principalmente o shonen. O shonen realmente é o que faz sucesso aqui. E eu acho que tem muito a ver que... Eu agora estou viajando geral, mas eu acho que tem muito a ver que no Brasil a gente tem muitos garotos sem uma figura paterna muito forte, muito legal. E eu acho que é por isso que talvez faça tanto sucesso o anime e shonen aqui, porque pelo menos eu sei que pra mim foi assim, sabe? Aquilo que você estava falando que o Cavaleiro dos Zodíacos, meio que foi uma referência de arquitipos para os jovens e tal. Eu concordo e abranjo não só o Cavaleiro dos Zodíacos, mas como boa parte dos shonen, a gente tem que agradecer a cultura japonesa. Valeu, Kim, por isso, inclusive. O representante aqui da... Mas pelo menos agradece direito, se curva, sem falar do gato. É, porque eu acho que, pra mim, pessoalmente foi bom. Eu acho que muito do meu caráter foi moldado assistindo desenho japonês. Eu concordo muito. Eu acho engraçado isso, inclusive. Até, deixa eu invadir, que tem um ponto, não pode misturar nada com política, né? Não. Então eu não vou dar o exemplo que eu ia dar. Então não dá, fica quieto. Não, mas aí foi muito anime também, fica pro próximo episódio. Só faltou na hora que você falou, então eu não vou falar. Oi, eu sou o Goku. No próximo congresso do MBL. Mas nisso, e aproveitando que você gosta de One Piece, você vê que realmente tem... Melhor anime? Ó, gritaram melhor anime. Pior? Naruto ou pior? Se for pra pegar... Não, não. One Piece é muito melhor que Naruto. Pior que One Piece, é, pelo menos. Não, com certeza. E você vê, mas tem uma coisa que me incomoda no One Piece. Ninguém da tripulação tem uma história feliz de vida. todo mundo tem uma tragédia. O Luffy vai lá e tal, e era uma criança, e aí, era felizinho com o Ace e com o Sabo lá, e explode, aí morre o Sabo, aí fica muito triste, e eram os irmãos, e bebe saque junto e tal. Aí a Nami cresceu sendo escrava de um tubarão, e fazia mapa escrava, e chorava, e era triste. O Brook morreu, literalmente. Mas viveu de novo, Ele morreu tocando violino pra uma baleia. Verdade. Tudo triste lá, e reviveu. O Chopper lá, também. Ah, o Chopper não é tão triste assim. Claro que é triste, morreu o cara lá, envenenado. Ele era uma rima que virou humano, mano. Qualquer coisa que vier, é lucro. Cara, a história dele é que ele gostava muito de um cara, o cara tava morrendo, ele foi lá e deu veneno pro cara, achando que era remédio, o cara agradeceu e morreu mesmo. É verdade, é bem triste. o One Piece me fez chorar muitas vezes já. Isso é muito triste, cara. Posso só fazer um parênteses sobre chorar? Todo mundo tem uma história triste. Mas é pra você gostar do personagem, pô. Tem uma história triste pra você gostar do cara? Você tem dó. Essa é a verdade da vida, todo mundo sofre. Ah, isso foi profundo, né? Aí. Palminhas, 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 isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta, o Quinta, vocês dois ali na ponta, vocês vão saber. Vocês não ficaram com vontade de chorar quando no Black Kamen Rider, vocês lembram? O monstro baleia? Pelo amor de Deus. Puta que baleia! Eu chorei com o monstro baleia. Monstro baleia! Puta, ninguém vai lembrar disso, mas o meu coração até palpitou agora. Primeiro que, Manu, não tem nada de errado com o monstro baleia. Ele salva o Black Kamen Rider que tinha morrido, o irmão dele matou. Ele salva, busca, o Kamen Rider ressuscita. Aí, o que os roteiristas me fazem? Eles me fazem, tipo assim, um ataque sacana, outro monstro atacou o monstro baleia, e você fala, ele é o monstro baleia, ele vai se defender, mas ele se defende até de uma forma fofa, desajeitada e morre. Eu fiquei muito mal com a voz do monstro baleia. Tipo, que bom que você lembrou. Não, não, o monstro baleia marcou a minha vida, cara. Eu fiquei triste agora, cara, de verdade. Eu preferia a história do cara que morreu com veneno, mano. Naruto é um anime que marcou muita gente. É pra falar de anime, né? Naruto é o... Naruto é o... Eu acho que é o anime shonen de mais sucesso. Não, não é o melhor. É bom, mas não é o melhor. Não, não é o melhor. Assim, eu me nego a aceitar que um anime em que você tem um golpe, que você faz isso no reto de outro personagem... Nós estamos no mês de novembro, novembro azul, como dizem as campanhas de prevenção ao câncer de próstata. É o melhor de todos. Na verdade, isso pra mim é um argumento pra ser o melhor. Que se no Cavaleiros um agulho escarlate fosse no rabo dos outros, seria muito melhor. Então vira aí pra eu treinar um júdico. Jamais. O problema do Naruto é que é muito filler, cara. É muito filler. E aqueles filler muito chatos, porque eles misturam história canônica com filler no meio do mesmo episódio. Aí tem três segundos de história, aí, sei lá, dois minutos de filler. Aí mais uma meia hora de meio minuto de história. Aí, tipo, você não pode só ignorar o episódio. Você tem que ficar vendo. é o tipo de spoiler, é o tipo de filler mais desumano, cruel possível. E eles tuxaram o anime. E eles ainda usam o recurso de ficar colocando memóriasinha. Os caras ficam lembrando de coisas no meio do episódio. Flashbacks infinitos. Então, assim, é tipo cinco minutos de episódio e o resto de flashbacks. Nossa, cara. Eu não aguentei. Eu vi até... Nossa, o último episódio de Naruto que eu vi foi a primeira vez que o Naruto luta com o Sasuke numa cachoeira. Esse anime ainda era bom naquela época, na minha opinião. E não aguentei, não. Eu gosto bastante do Naruto do começo, mano. É que depois... Na verdade, eu acho a história do Naruto foda. Eu só acho que é muito filler. É a única coisa que me impediu de... Mas se não fosse os fillers? É legal, é legal, pô. Você acha que superaria o Dragon Ball? A história do Naruto é mais complexa que a do Dragon Ball. Não tem como ignorar. É, no Dragon Ball, o Dragon Ball foi legal, acho que do Dragon Ball original e no Z até o Freeza. Depois é chato. Sabe? Depois é... Depois virou só um... Até o Freeza tá encantador. Exato. O Freeza é excepcional. É fora da casinha. Tu lembra os caras pra virar super saiyajin dava o maior trabalho. Tinha que treinar pra cacete. Aí depois os menozinhos... O Goten. O que que é isso? É ridículo, Goten. Ridículo. Não, e no super que o cara concentra o poder nas costas e vira super saiyajin, cara? É ridículo. É ridículo. Porra. Quando eu era... Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Esse é coisa de velho também. É. Do mesmo criador de Hunter x Hunter que também é excelente. O melhor pra mim... O melhor pra mim... O melhor. Esse é o melhor. Todo é o melhor pra ele. Tudo é o melhor. A cara é o que você fala. Daqui a pouco você fala pica pau, pica pau, melhor. Mas eu ia falar alguma coisa e esqueci. Ah, o melhor do Yu Yu Hakusho é a dublagem. Porque a dublagem pega várias expressões. Tipo, o cara tá lá um bagulho feito no Japão. O cara tá dando um golpe no Japão falando japonês. Aí a dublagem. Rapadura é doce, mas não é mole não. Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole não. Como assim? Isso foi umas paradas que me fez não assistir o Hakusho. Eu tive um grande problema. Isso é uma coisa por causa do Cavaleiros, da formação de caráter. Quando acabou Cavaleiros do Zodíaco, pelo menos a minha geração, a gente... Até o Dragon Ball chegar forte, cara, eu fiquei com anos de preconceito com todos os animes. Até porque era Samurai Warriors e Churato não dá. Churato. Não, e eu tentei. Samurai Warriors eu cheguei até a comprar bonequinho. Animal boneco. É, e assim, e eu fiquei, não, mas não é Cavaleiros. E pra uma criança de 9, 10 anos, moleque, doido, o principal fator, apesar de tudo, todos os fatores psicológicos que ficavam na gente, na formação de caráter, eu queria ser sangue, mano. Que foi o que prendeu a da minha geração. Por que era isso? Jasper não sangrava, nada sangrava, não existia aquilo. Primeira vez que eu vi Cavaleiros do Zodíaco, que eu vi, mano, o Shiryu deitado numa poça de sangue em volta dele, isso é tipo Mortal Kombat, isso é Maripal. Exatamente. E aí eu fiquei buscando sangue e violência ao invés de buscar história. E foi uma... Eu juro! É! E aí eu só consegui encontrar uma coisa parecida no Dragon Ball, que não tinha sangue, mas tinha ação. Então eu acho que de todos os animes, toda essa parte, cara, eu virei a cara. Eu só consegui assistir os super campeões, porque aí é lógico que eu não ia buscar sangue, porque era futebol. Então... Mas na vida real tem. Agora, falando em sangue, um fato tem que ser colocado... Só uma parte, senhor presidente. Eu acho que isso é um... A falta de sangue é uma das razões pelas quais a adaptação do One Piece para o Brasil não fez sucesso. Era tão bizarra a censura que trocaram o cigarro do Sanji para um pirulito. Em vez de fumar, ele chupava pirulito. Bizarro, meu. E não tem... Não, você tira 70% do com o Sanji é foda, meu. O Sanji não é muito foda. Aí você já faz ele chupar um pirulito e você acaba com o personagem, na minha opinião. O ponto que ia colocar é o seguinte, essa questão do sangue, da violência, a gente tem que lembrar que claramente Cavaleiros do Zodíaco é uma série sobre fanáticos religiosos. O Seiya é um fanático religioso, porque ele está na defesa da deusa dele e ele está... Presta atenção, ele está numa sequência quando ele descobre que é a Atena até a saga de Hades ininterrupta e ele não parou para refletir sobre a fé dele em nenhum momento porque a Atena praticamente não serve para nada. Só que o fanatismo religioso deles faz com que eles entrem em guerras mortais e entrem em sucessão e toda justificativa é por Atena! Por Atena! E uma religião recém-convertida. E a gente sabe muito bem que o recém-convertido é o cara mais chato que existe. O cara, gente, virei meu testemunha de Jeová. Fudeu! O cara vai te converter. O Seiya é um recém-convertido. Eu lembro no segundo ano do ensino médico eu era que nem o Arthur, assim, ateu todinho. Insuportável. Quando você acaba de se tornar... Você acha que você descobriu... Eu assistia os canais lá, eu ateu, os vídeos de ateísmo do Pirula, do Daniel Fraga também. O Daniel Fraga tinha vídeo falando que religião era pior que craque. Minha mãe falava vai com Deus e eu falava não existe! Era um negócio assim, chato pra cacete. Então, realmente, o cara que acaba de descobrir, mesmo quando descobri o liberalismo mesmo, meu professor de geografia falava um dos problemas aqui dessa região da África que é a desigualdade social. Eu falava desigualdade não é problema! E se um africano recebe um trilhão e o outro recebe um bilhão é desigual, mas não tem problema. Então, realmente, é um cara muito chato. Sempre quando eles descobrem um novo amor, a gente acaba perdendo um pouco a razão. Que fofo! O Monarque hoje tá dando... Ele falou isso olhando no fundo fundo dos olhos do Kim. Ele falou isso olhando no fundo dos olhos do Kim. Próximo painel Monarque e Leandro Karnal. Outra pergunta. Sabe um ponto interessante também? Aí não sei se é muito específico. Quem aqui sabe quem é o jabu de unicórnio? Não existe um grande drama porque você vê o jabu de unicórnio no começo e você tem certeza que ele é um dos protagonistas. A armadura é animal. Ele é tipo um ceia roxo com olho amarelo. É animal. E aí não dá certo o jabu. E você não fica com medo de na vida você ser um jabu? Porque na vida você ser um jabu... Por exemplo, meu, passei num bom vestibular, eu passei na USP em direito. Tô lá igual o C, você é um dos cinco cavaleiros. De repente você não dá certo, eu não me dei bem na faculdade. que você se torna um jabu. E aí você tem a percepção porque eu sou uma pessoa cheia de potenciais. Cheia de potenciais, é... Cheia de potencial. As pessoas ao redor, essa é a pior parte, me entendem como alguém com potencial e eu simplesmente sumo nas sombras, cara. E é terrível o drama do jabu que eu acho que é o drama da modernidade hoje. Os jovens acham que são especiais, mas eles não vão a lugar algum. E na verdade nós somos um gigantesco exército de jabus de unicórnio. Tipo, quero fazer o estágio, quero ser CEO durante três meses em alguma empresa, né? Exato. Não, mas é melhor ser jabu do que ser iantia, né? Ah, cara... O iantia. Não, eu acho que o iantia... O iantia teve uma dignidade. O iantia é um exemplo de incel na parada, né, cara? Mas também o iantia, ninguém nunca teve grandes expectativas em relação ao iantia. Não, mas o iantia... Não, mas o iantia... No jogo ele é bom. No jogo, no jogo ele é bom. No jogo ele é bom, iantia? Qual, esse último? É bom esse último jogo? É, é pra caralho. Desculpa, eu só... Esse aqui é o profissional desses jogos aí. É um dos melhores jogos de luta do ano passado, disparado. É, irmão? Eu vou comprar. Esse painel... O iantia é bom. O iantia bate pra caramba. Já vou sair daqui comprar o jogo e pegar o iantia. Se eu morrer, eu vou te xingar. O engraçado é que a gente gosta de animes, a gente gosta de jogos, mas jogos de anime normalmente não são bons, né? Normalmente não são bons. Nem live action também. Normalmente não é bom. Verdade. Aliás, são raríssimos live actions bons. Inclusive o do Dragon Ball é uma das coisas mais medonhas que eu já vi na minha vida. É, o Goku é o estudante. Nossa, é muito medonho. O Goku é o estudante ensino médio. Americano. Cara, o Goku ele era um ídolozinho do Rebeldes. O ator era um ídolozinho do Rebeldes. É por isso que não deu certo. Mano, como que você pega o cara pra interpretar o Goku, o mestre de artes marciais mais incríveis do universo. Você põe o cara do Rebeldes? É tipo... É tipo... É tipo o Batman, agora que vai ser o cara do Crepúsculo. Não, vai ser o Batman que brilha no escuro, não vai ter a mínima condição de ser o cara. Vai ser o Batman que vai andar de patinete na Paulista. Vai ser esse. Certeza, certeza. O Igor defende o Robert Pattinson. Eu sinto que eu quero ver primeiro antes de meter o malho, porque eu lembro que a galera malhou bastante também o Heath Ledger por conta do Coringa. Tá todo mundo usando esse argumento, inclusive na rede. Mas eu concordo que eu preferia um Batman mais Batman. Batman. É. É que tipo... Não, eu só lembrei de uma coisa de medonho sobre anime. É que eu não... O Dragon Ball eu consegui assistir pra poder xingar. Agora o Death Note eu consegui assistir 10 minutos. Não, aí tu tá de sacanagem. Peraí, agora você falou o controverso. O filme. Ah, ah, ah. A adaptação. Não, o anime é um dos melhores roteiros que eu já vi na minha vida. Ah, ô, tá. Uh. Mas vocês viram o filme do Netflix? Não, eu consegui ver 10 minutos. Eu desliguei. Esse não faz nenhum sentido, meu. Esse filme é horroroso. Meu Deus do céu. Mas sabe uma coisa interessante? Pelo menos eles não fizeram... Eu não vi o do Full Metal porque eu não consegui. Mas assim, eu não consegui especialmente porque eles tentaram colocar tipo um japonês louro no filme do Full Metal. Eles tentaram caracterizar demais o personagem japonês. só que com o cabelinho louro, com as coisinhas. No Death Note pelo menos os caras tá legal, esse cara aqui é americano. Vamos fingir que ele é americano. E o Death Note é o que você tinha menos dificuldade pra fazer live action porque não tem grandes... É isso! O grande negócio... O grande negócio é a história. O roteiro é bom, a premissa é boa. Você tem um caderno que mata a gente. Porra, eu tô puto agora. Queria perguntar pra galera dos games aí se há uma rivalidade entre o pessoal que faz stream na Twitch e o pessoal que faz a gameplay que só grava o vídeo lá e joga no YouTube. Há essa rivalidade ou é tudo amigo, enfim? Hoje em dia essas coisas se confundem pra caramba, né? Hoje a maioria dos caras que faz vídeo foi pro stream porque a verdade é que até um tempo atrás quem ganhava dinheiro era quem fazia vídeo e os caras do stream não ganhavam. E hoje mudou pra caramba isso. Hoje o dinheiro tá mais nos streams do que nos vídeos. Então, por exemplo, o Alan. O Alan é um bom exemplo. Ele fazia... Ele só fazia vídeo no canal dele. Era o Edge, o nome do canal dele, lembra? Electronic Desire. Lembro. E aí... Ele não faz mais vídeo. Agora os vídeos vão pro canal dele e é recorte de stream. Então, talvez... Eu não sei se existe uma guerra porque tá todo mundo se confundindo. Até os caras do stream que não tinham canal, agora tem canal com highlights e tal. É. Tá rolando uma guerra, sim. Entre as plataformas de stream. Entre as plataformas... Entre as grandes empresas de mídias sociais do Brasil. Do Brasil e do mundo. Que era Facebook, YouTube, Twitch, que é a Amazon, que é a dona da Twitch. A Microsoft, que tá com o Mixer. Um monte de chinês também. É. Tem umas empresas chinesas que vêm aqui pro Brasil também investir. Eles estão investindo muita grana nisso. É. Mas nós... O brasileiro nunca ganhou grana direito com esse troço. Tá todo mundo indo pra onde tá dando grana. Todo mundo ficando maluco. Que bom, né? Pô, né? É bom ganhar dinheiro. E aí, as pessoas estão... Tipo, a gente, o criador, não tá em guerra com ninguém. A gente se ajuda, a gente quer tá em todas as plataformas. Mas, eles entre si, isso é excelente, inclusive. a melhor coisa disso é que a gente sentia falta de uma competição nesse mercado. Porque era dominado exclusivamente pelo YouTube e um pouquinho de Twitch quando eu comecei. Twitch era... Ninguém ligava muito pra fazer stream. Até porque precisava de uma internet braba, né? Que não era possível na época. É, sim. É, no final, tipo, a guerra de empresas é sempre bom pra nós... Eu adoro. Trabalhadores suados. 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 Com certeza, você fica muito suado jogando. Suado, sim. Gordinho tem tudo. Eu quero saber o seguinte, o que vocês acham que é pior? Ser o Jabu de unicórnio e não poder completar o seu potencial ou ser o Saitama, que você tem tanto potencial que tudo que você completa não tem sentido? Cara, esse cara também foi filosófico. Essa foi. Essa foi. Pergunta nerd de alto nível. Alto nível. Com conteúdo, né? Real. Eu não tenho nem conteúdo pra responder. Se eu fosse escolher, eu ia preferir ser o Saitama mesmo, que pelo menos... Pelo menos ele é brabo e acabou, cara. Pelo menos se alguém falar qualquer merda, era só pum! É melhor ser um depressivo pobre ou um depressivo rico? Depende. Um depressivo rico pode comprar drogas e se matar quando o pobre pode apenas não ter essa possibilidade e ficar depressivo durante o resto da vida. Tá. Viver depressivamente. Tá. Mas eu prefiro ter dinheiro. Pedro, se fosse Deus que se estiver ouvindo aí... É, mas assim, a sua pergunta tem um fundo muito louco porque, ao mesmo tempo, na verdade, eu acho que ela completa o que a gente estava falando do Jabu, porque existe esse outro polo e você acaba sendo... Muitas vezes, você tem esse potencial, acaba sendo um Saitama, você não tem como usar e você não tem como... Você não tem... É como mostrar esse potencial. e você fica perseguindo e pensando, pô, tá vendo aquele Jabu lá? Se eu tivesse no lugar daquele Jabu, eu ia arregaçar. Só que aí você entra num ciclo sem fim, né? Porque você fica perseguindo um bagulho que você não consegue e, ao mesmo tempo, o seu potencial vai se desgastando. Então, eu acho que os Jabus, eles precisariam... As vezes que eu fui Jabus na minha vida, eu acho que eu... Foram as vezes que eu precisei calmar e falar, calma, não é assim. Eu posso andar com calma na minha vida e conseguir as minhas coisas. E as vezes que eu fui o Saitama, eu também tive que pedir calma pra falar, velho, eu tenho potencial. Calma que uma hora vai chegar. Eu acho que o yin yang aí, o híbrido do... O Saitama de unicórnio seria a melhor opção. Saitama de unicórnio. Saitama de unicórnio seria o ser humano ideal. É. Eu tenho uma pergunta pro Monarque. Eu gostaria de saber... Aqui, aqui, do seu lado esquerdo. Aqui. Eu queria saber de você o seguinte, querendo ou não, há também a competição de esportes, partindo pro lado do videogame, há competição de esportes, de simuladores de esporte. Eu queria saber se você pratica algum tipo de futebol em 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 futebol. Qualquer outro. E qual a sua opinião sobre essas competições e esses campeonatos? Eu pratico Dota. Meu esporte. Não, eu precisava praticar, mas esporte, eu estou engordando. Não, eu não pratico, não. Eu acho que... Eu acho muito legal essa nova onda dos esportes, né? Porque o Igor, ele é flamenguista, tá? Essa tese de bater palma na merda, eu copiei do Santi, eu havia esquecido, eu falei hoje mais cedo que era de algum show de stand-up, foi dele que eu assisti, então todos os méritos para ele. mas eu só queria pontuar... Eu também copiei, então. Eu só queria pontuar aqui, eu sinceramente não vejo sentido nenhum em você jogar um jogo de videogame, de futebol, ou de skate, ou de qualquer coisa que você possa fazer na vida real. Porque você pode fazer na vida real. por que você vai jogar videogame se você não vai matar um dragão? Ah, é, então dá um backflip aí. Por isso que quando falo em esporte, eu gosto de jogo de porrada. Porque assim, eu não quero sair na porrada na vida real com ninguém. Então eu saio na porrada no videogame, jogo umas magias, sabe? Faz uns bagulhos assim, uns pulão, mas você não solta uma corrente assim, faz, quer ouve aí? Não, na vida real não. E nem quero não, porque eu vou apanhar da maioria dos caras. Mas assim, eu... Não de vocês, cara. É, não sei. Mas assim, no videogame lá eu me garanto mais ou menos. Então assim, eu curto porque, cara, e esportes, cara, é algo que move de verdade. Quando tem campeonatos, tu sabe, pô, quando tem UTI, tu não curte aquilo loucamente, cara, é como se fosse um jogo de futebol pra mim, pelo menos. Sabe? E eu fico meio chateado porque eu vejo que tem uns caras que não dão muita importância pro esporte porque falam que não é esporte. Como assim, cara? É porque você não soa. Eu vejo assim, os caras falam, ó, por que tu fica assistindo os outros jogar videogame aí? Aí ele senta no sofá pra ver os outros jogarem futebol. Exatamente. E ganha cada vez mais mercado, né? Cada vez mais você tem transmissão. Eu quero cada vez mais. E sabe o que é legal? O futebol tem quantos anos? Baseball tem quantos anos? Esses são esportes da nova geração. Nós estamos colocando nossa marca... O novo atleta é gordinho, cheio de espinhada. Estamos no futuro. Somos esportes do futuro. Vamos ter de finalizar o painel, mas vamos abrir pra mais uma última pergunta. Uma última pergunta sim. Vai ter sim. Vai ter, senão vou dar voz de prisão pra vocês. Não, não vai ter então. Peraí, se não vai rolar a pergunta, eu precisava fazer uma coisa importante. Então vai. Ok. Ah, antes disso, esqueci de dizer, tem a loja ali do lado e hoje é o lançamento do nosso livro. Sim, como um grupo de desajustados derrubou a presidente. Exatamente. E nós precisamos muito que vocês comprem. Por quê? Porque estava aqui no painel passado um senhor chamado Carlos Andreasa. Esse senhor é o nosso chefe na Editora Record. E nós atrasamos a entrega do livro três anos daquilo que nós havíamos assinado no contrato. E, portanto, nós estamos devendo até as cuecas de multa para o senhor Carlos Andreasa. Então, se vocês puderem comprar o livro, vai ajudar bastante, porque já não basta os processos, tem que pagar o Andreasa ainda. Então, na verdade, eu queria gravar um vídeo, eu queria falar uma coisa para vocês, vocês são o MBL, é um movimento importante. Que medo. Vocês são meio que o futuro da... É parte do futuro da política do Brasil, grande parte. Espero, eu ia falar, espero, espero, eu gosto de vocês, na verdade. Galera, eu estou aqui no MBL, a gente está no Congresso Nacional deles, e eu queria dizer para essa galera que é muito legal e ouviu a gente falando sobre política, não, tudo menos política, falando sobre animes e games, foi muito legal conversar, mas eu queria dizer que, mano, a gente devia lutar para esclarecer para as pessoas que imposto é roubo. Obrigado, era só isso que eu queria fazer, um beijão para vocês. Claramente, claramente, claramente temos tendo uma saia justa aqui. Não, não, mas eu acho que, tipo, já que eu já falei merda aqui, deixa eu ajudar um pouquinho. Eu acho que a gente vive no Estado hoje, a mesma situação de um cara bêbado que bebe todo dia álcool e passou a vida, tipo, meses, anos bebendo álcool. O cara, simplesmente, ele não pode parar de beber álcool do nada, porque ele literalmente morre, porque existe essa parada que o nosso corpo meio que acostuma a ter o álcool. E eu acredito que o Estado é a mesma coisa. A gente já criou várias estruturas na nossa sociedade que dependem do Estado, mas eu acho que é inegável que um Estado menor e menos intrusão nas nossas vidas é o que a gente devia buscar. Por isso que eu gosto de falar isso. Muito bom. É um gradualista. É um dos nossos. É, é uma fada sensata. Obrigada. Obrigada.